Ser mãe é perder a identidade. Nunca mais eu sou a Alessandra. Agora eu sou mãe da Ana Luísa. Ser mãe é perder a agenda. Não tenho mais meus compromissos. Pra mim, ser mãe é saber que todas as dificuldades que a gente tem, de acordar de noite, de madrugada, com o choro de neném, mesmo cansado. Ser mãe é verdadeira. É você não ter tempo pra você. É você viver na correria. É a gente abrir mão de tudo que a gente tinha. E mesmo assim, estar feliz. As noites mal dormidas, abrir mão do trabalho, da convivência. É um desafio. É cansativo. É muita responsabilidade. Quando eu descobri que eu estava grávida do meu primeiro filho, o Joaquim, foi uma mistura de sentimentos. Uma alegria imensa e o medo. O medo de... Será que eu vou saber cuidar desse serzinho como ele merece? Será que eu vou saber fazer tudo o que minha mãe fez pra mim? A minha vida é por eles. Eu acabo aprendendo muito com cada um deles. Um me ensina a ter paciência. O outro me ensina a ser uma pessoa melhor, né? Que é uma pessoa mais humana, né? Ser mãe, pra mim, é um presente de Deus. É um amor infinito. Não é só gerar no vinho. E é a correr no coração. Na verdade, ser mãe do Bernardo foi a realização do meu sonho. Eu não vou conseguir falar. Minha mãe tem tudo que é bom na vida. Posso dizer que é uma serência inexplicável. Ser mãe foi a coisa mais gostosa que Deus fez na minha vida. Eu não tenho identidade, eu não tenho agenda, eu não tenho tempo, eu não tenho mais minha rotina. Porque minha vida é ela. Minha vida se concentrou nela. E foi a coisa mais maravilhosa. Ser mãe é um grande presente de Deus. E todos os dias agradeço pelo filho que eu tenho. Pelo companheiro, pelo amigo. Ser mãe, ser mãe é um grande presente de Deus. 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 Ser mãe, tá vendo? O amor da vida é muito bom. Tem uma frase que define muito o que é ser mãe pra mim. É ter realmente um coração batendo fora do peito. Eu tenho dois corações batendo fora do peito. É amar incondicionalmente. A minha filha pra mim é o amor maior do mundo. É o amor que eu nunca esperava sentir. Ser mãe pra mim é como se fosse um milagre divino. Gerar uma vida dentro de você é uma sensação inexplicável. E eu me sinto realizada em ser mãe por duas vezes. Mãe de menina e mãe de menino. Mãe é cuidado, é zelo, é proteção. Mas saber que tem uma recompensa maior ainda que é ver esse serzinho crescendo. Sorrindo, se desenvolvendo, aprendendo cada dia mais e sabendo que você é a parte principal da vida deles. Pra mim, ser mãe, é a maior forma de amor, de sentir, de viver e dedicar o amor a uma pessoa. É você sentir realmente que o teu coração bate fora do teu peito. É a maior sensação do mundo. É o amor que transpassa aquilo que a gente fala que é amor. Mas eu não trocaria isso por nada. É o amor que transpassa. É o amor que transpassou. Legenda Adriana Zanotto